Marbieri, como está a adoção da internet das coisas nas seguradoras no Brasil? É uma tecnologia bastante nova, porém madura. Está todo mundo já estudando. Tem alguns projetos que já estão rodando, mas está todo mundo meio que tateando qual o potencial da tecnologia, que tipo de produto ou serviço eu posso ofertar para o cliente, em que tipo de região e qual é o potencial dessa tecnologia. Então, a palavra-chave no momento atual é experimentação. Então, em que momento eu consigo tatear e sentir o potencial de um produto que usa sensorização, seja para coisas como o seguro de veículos, ou seja para pessoas e algum tipo de monitoramento ou serviço oferecido ao cliente. A Sul América já tem algum caso de uso ou projeto piloto? A gente já tem um produto chamado quilômetro rodado, que é um produto para o seguro de caminhão, onde ele não roda direto, onde eu consigo oferecer através de um sensor colocado no caminhão, como se fosse o conceito de energia elétrica, o conceito do utility. Eu tarifo de acordo com o uso, em qual região, em que momento ele rodou. É um produto que usa sensorização, é um produto de IoT. E esse produto já está disponível no mercado? É um produto comercializável que a gente já comercializa há alguns anos. É um produto que a gente tem bastante clientes. Obviamente é para um determinado nicho, para aquele caminhão que roda em algumas situações e que não roda todo o tempo do ano, entendeu? Sim, a gente já vende há alguns anos. E como você enxerga o potencial da maior utilização de sensores, da internet das coisas em sua plenitude, para o mercado de seguros? E aí tratando tanto do mercado da área de saúde, da área de automóvel e de todas as outras? Em alguns anos a gente vai ser um produto de pessoas conectadas, carros conectados e coisas conectadas. Então o potencial de transformação nessa indústria é muito forte. Por exemplo, o seguro residencial, lá fora, a grande maioria das tendências é para que exista uma casa conectada com tudo que é informação da casa da pessoa, como o consumo de gás, o consumo de água, energia elétrica, se a luz está acesa ou não, até as informações de segurança, e também um seguro residencial. Então os nossos produtos tendem há alguns anos a passar por uma tremenda transformação, onde a sensorização de pessoas, de coisas ou de casas e carros vai ser muito forte. A tecnologia chegou, ela está madura, agora o grande desafio da indústria é em que momento, em que produto, em que condições eu vou ofertar essa sensorização. E uma questão chave em toda essa discussão da internet das coisas é a privacidade e a proteção dos dados do usuário. Como vocês estão trabalhando nisso? O principal ponto é achar que benefício eu vou ofertar para o cliente e tem que ser totalmente claro para o cliente que tipo de informação ele vai liberar para a gente. Então essa discussão de ética nessa indústria de tecnologia que usa sensorização, ela é muito forte no mundo inteiro, no mercado americano, no mercado europeu, inclusive no mercado brasileiro. O mercado vai se acomodar, sem dúvida a transparência tem que ser o principal valor e tem que estar claro para o cliente que informação ele vai ceder para a seguradora em troca de qual benefício, entendeu? Entendi. E aqui no Brasil você enxerga uma maior adoção em quantos anos? Ou começando por qual indústria? O seguro de automóvel deve começar na frente. O seguro de automóvel, até porque ele já... O seguro de automóvel sensorizado, que são os produtos de telemetria, ele já tem uma grande maturidade no mercado americano e no mercado europeu. Deve ser a onda que vai chegar primeiro. Alguma previsão de ano? Não, a gente por exemplo já quer lançar um produto com essa característica nesse ano. Já tem outros produtos no mercado com algo parecido, já temos esse caminhão, o seguro de quilômetro rodado, como eu falei para vocês, que já está rodando. Ele só deve ganhar massificação a partir do ano que vem. E você acha que a adoção para esse tipo de produto vem de algum tipo de contrapartida ou de vantagem que o usuário tenha? Por exemplo, se a seguradora consegue verificar que eu sou uma motorista prudente, eu posso ter algum tipo de desconto no seguro? Alguma coisa nessa linha? A gente tem que entender que benefício a gente vai ofertar ao cliente para esse produto sensorizado. Sem dúvida, se não identificar claramente que benefício vai servir para qual cliente e ofertar para esse cliente benefício e se tornar claro para ele, ele não vai deixar sensorizar. Então, sem dúvida, a gente vai ter que ofertar benefícios diferentes para clientes diferentes. Talvez o produto tradicional que a gente tem hoje vai continuar existindo. E a gente vai ter alguma parte do público que vai se beneficiar dessa transformação utilizando sensores. para posibilitação de sessão reenseira, como que ㅆ … E eu acho que a gente tem necessários,